estou fazendo a caminhada aqui no na boquinha da noite tentando ouvir aqui os bichos no mato mas ouço um bichinho outro correndo pelo mato no mais somente o barulho do povo tem que por perto lá no fundo depois do lago eles venham os luzes da cidade várias cidades lá mas eu tô aqui na margem do lago do Utah Lake só ouvi grilo uns dois correndo pelo mato mas não é anormal encontrar esqueci o nome do bicho viados né e outros bichos aí o guaxinim inclusive encontrei até uns atropelados na estrada a pena que eles tentam atravessar daqui para aqui do parque para outro lado e a rodovia estrada corta aqui a a mata né eles acabam atropelado não tem bastante guaxinim atropelado aqui é isso aí um abraço mais